Oi, oi, oi podininho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no jogo da menina do vestido vermelho. Porque hoje, pessoal, a gente vai tentar aqui, ó, trolar e enganar a menina do vestido vermelho, ó. Eu estou vestida igualzinha a ela. Comprei até esse negocinho aqui, ó, da luz vermelha pra ficar igual. E, pessoal, já deixa o seu like fantástico aqui no início do vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Então, vamos lá! Vamos lá, pessoal Começou aqui, eu sou uma vítima E será que a gente vai conseguir trollar todo mundo aqui? Não sei, não E tem três inscritos aqui Que é o Moraes Maia A Hanna E a Star Games Então um beijo para todos vocês Vamos lá, pessoal Que a gente tem que achar aqui os cristais Pra gente poder destruir, né? Quase que eu falei hackear, mas é destruir E não sei se a gente vai conseguir trollar o povo, hein, gente? Tomara que sim, não sei Cadê os cristais, gente? Ai, eu não passo aqui nessa porta Tô muito grande, não Como é que eu chego ali, gente? Eu não vi a porta? Tem escada? Pera, essa escada tá muito escondida, gente Ah, tá aqui, ó Nossa, tá super escuro, não dava de enxergar Pronto, aí Eu não vi ninguém sendo morto ainda Então estamos de boa por enquanto Vamos aqui destruir esse cristal aqui, gente Olha que coisa estranha Menino do vestido vermelho destruindo o cristal Ai, gente, vai ser muito legal E olha só, minha cabeça é tão grande Mas tão grande Que eu tô dando de cara no cristal, gente Meu Deus Aí, já foram dois cristais destruídos, gente Eu tô achando que a gente vai ganhar isso aqui, hein? Vamos lá Falta bem pouquinho Aê! Vamos lá pro próximo Só faltam dois, gente Nossa, foi muito fácil Aí, só porque eu tô falando que é fácil Vai lá, a menina do vestido vermelho E me mata, né? É bem assim, gente Vamos aqui Será que aqui tem alguma coisa? Ah, aqui Vamos por aqui, gente Vamos entrar pela janela Aí, chegamos aqui no próximo cristal Vamos destruir, pessoal E olha só, gente Eu comprei esse negocinho aqui Essa luzinha vermelha Pra confundir mais ainda, sabe? Ó Vamos ver a reação deles Ó, o menininho já saiu Achando que era a menina do vestido vermelho Vocês viram, gente? Que ele saiu, tipo Peraí O que que tá acontecendo? Aí, depois que ele foi ver que não era Tá, falta só mais um cristal, gente Que tá ali, ó Onde aquela menininha tá indo Então vamos lá também Aqui Onde é que chega? Ah, todos os cristais foram, gente Boa! Conseguimos Pessoal, começou aqui Então vamos lá Deixa eu sentar Ai, não Ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo Aí Cai, 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 cai Boa, boa, gente Ela caiu Vamos lá Vamos fugir, vamos fugir Peraí, peraí Foge, foge, foge Ai, meu Deus, gente Já começou assim, né? Já começou Nesta loucura Tá, vamos se esconder Aqui Ai, meu Deus Eu não consigo subir Aí Boa Ela tá vindo, gente Ela tá vindo, não Ela matou o menininho Não Gente, meu Deus Ela tá vindo Ela tá vindo, ela tá vindo Não, não, não Meu Deus, meu Deus, gente Corre, foge, foge Foge Não, ela tá vindo Ela vai me matar, pessoal Meu Deus, não Corre Não Não Não, 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 não Ai, gente A menina do vestido vermelho Atrás da menina do vestido vermelho E eu morri de novo Gente Elas estão focando em mim Eu não sei porquê Mas elas, tipo Elas querem me matar Mais do que todo mundo Por quê? Porque eu sou a menina do vestido vermelho Oi, Lua Tudo bom? Apareceu aqui do nada, gente O Lua é meu amigo Um beijo Pessoal Começou aqui Estamos neste mapa E onde é que tem cristal? Não sei Vamos lá, pessoal Eu não quero morrer tão fácil Agora Oi, Enzo Tudo bom? Porque nas últimas partidas, gente Eu morri muito fácil Sério Tipo As sede de Best Girl Elas estão muito boas hoje Vamos lá Vem, galera Vem, galera Vem ajudar aqui no cristal Enzo Corre aqui, gente O Enzo tá parado ali Por favor, Enzo Por favor Só um passinho à frente Tá Esse aqui A gente já vai terminar Meu Deus, gente Ela tá matando muito Só faltam cinco pessoas Aí Conseguimos um Vamos lá Vamos lá pro próximo Ai, gente Eu não sei não Se a gente vai conseguir Eu não sei não Tá Vamos aqui pra cá Nesse cristal Ai, meu Deus, gente Eu tô achando Que a gente não vai conseguir Ih, tem três players Dois deles Três deles são nós Eu, Enzo E a Star Vem, Star Olha, a gente tem chances De ganhar Se ela A minha do vestido vermelho Passar por aqui E for lá pra trás Aí a gente tem chances Vem, Enzo Vem, Enzo Por favor Não, não, não Não, 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 não Não, porque Gente, vocês viram que ela tá me focando? Ela prefere matar eu Depois dos outros Eu Eu vou ficar triste Eu acho que ela vai ganhar Vamos ver que tá aqui Meu Deus Eu acho que ela ganhou, gente Ou não Falta quem? Falta quem? Será que falta Star? Ih, ela tá bem lagada Ih, ela venceu Boa pra menina do vestido vermelho, gente Vamos lá, pessoal Estou aqui de novo uma vítima Olha, eu acho que hoje eu não vou ser a menina do vestido vermelho A oficial Porque, né, tá meio difícil hoje Vamos lá que eu já estou num cristal Vamos aqui destruir este Ó, ninguém morreu até agora Quando ninguém morre no início, é um sinal bom, né? Ah, e tem mais uma inscrita aqui que é Batgirl Um beijo Ih, morreu alguém, gente Vixe, morreu quem? Não sei, mas vamos lá Raqueando O que raqueando aqui é? Destruindo com o cristal na cara Uhul Aí, agora vai bem rapidinho O Enzo chegou aqui com a gente E vai, vai, vai Vai, 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 vai Falta pouco Ai, nossa, o Enzo caiu pra trás, gente Foi a emoção de ter destruído Ai, ai, vamos lá Eu acho que deve ter um cristal lá naquela casa Vamos lá pra aquela casa Bom, seria melhor se cada um se espalhasse, né? Porque daí... Sei lá, acho que seria melhor Não sei Ah, aqui já estão terminando Não vai dar tempo mal de ficar aqui Já vai terminar Ai, boa Ih, ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali, gente Eu vou correndo Quer ver que ela vai me focar? Quer ver que ela vai vir atrás de mim? Não, ela ficou lá, beleza Vamos aqui com essa menininha Vamos ajudar ela Será que a gente consegue essa partida, pessoal? Não sei Tomara que a gente ganhe só essa, gente Porque hoje tá complicado Vamos lá, vamos lá Com três vai bem mais rápido Ai, não A menininha abandonou, gente Meu Deus Ok, a gente tem que ir lá pra aquele cristal lá Que já estão... Eu acho que já tem gente indo pra lá, né? É, acho que já tem alguém lá Então vamos lá, pessoal E eu acho que a gente vai ganhar dessa vez, hein? Não sei não Só tô achando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá todo mundo indo pra lá Não, tá todo mundo correndo Meu Deus Ah, a menina do vestido tá lá, gente Ixi E agora? 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 Nossa, tem tanta gente que ela tá perdida Ela não sabe quem que ela vai matar primeiro Vamos, 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 vamos Gente, vamos lá, vamos lá Falta um pouco Gente, tomara que ela não venha aqui Que ela fique pegando alguém que tá lá Enquanto isso, a gente vai... A gente vai coisando aqui, destruindo Enzo, você não trouxe ela pra cá, né? Ah, não, beleza Falta pouco, gente Falta 200, vai Aê, 1, 2, 3 e... Conseguimos! Vencemos! Boa, pessoal! Gente, vamos doar aqui um pouco pro Bacon Hair Que ele tá bem triste, gente Eu vou doar aqui pra ele Aê Aê, o Bacon Hair ficou feliz! Juhu! Pessoal, essa aqui é a menina do vestido vermelho Agora é oficial Então aqui, ó Bora matar o povo Já matei um Porque eu sou aqui, ó A menina do vestido vermelho, gente Sempre fui Só estava esperando minha hora, né? Minha hora de brilhar, não é mesmo? Tá, vamos aqui, vamos aqui Opa, 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 opa Opa! Bota aqui, mocinha E eu vi que o Enzo Está aqui Vem, Enzo Aê, mais um Eu acho... Ali, ó Dá de ver pelos pontinhos Ai, não! Eu vou cair! Não, não, não Não, não Isso aí é justiça, gente Isso aí é justiça Isso aí é justiça Ah, dá de matar aqui, ó, gente Ai, gente Eu caí de cara no chão Meu Deus Aqui, 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 aqui Mais uma E agora Eu vou vir aqui Mais um Vem cá, Hannah Hannah, Hannah, Hannah Montana Gente, vamos lá Eu acho que eu vou conseguir, hein? Porque só foi destruído um cristal Aqui, Star, Star, Star Gente, vamos, vamos Aê, mais um Só falta uma pessoa Onde é que tá? A lá, a lá, a lá, a lá Vamos lá, pessoal Acho que eu vou conseguir, hein? Eu acho que eu vou conseguir Aê, pessoal Conseguimos Pessoal Começou Só que uma vítima Então vamos lá Já tem um cristal lá Então eu já vou lá Correndo Pra gente acelerar Aqui o processo, hein? Ai, meu Deus Eu acho que a menina Vestido vermelho Já matou um, gente Porque ali, ó Tem seis e sete Players Vivos, né? Ih, ela tá matando, gente Meu Deus Essa partida Acho que vai ser difícil, hein? O ruim que essa minha luz É que ela é um pouco Chamativa, né? Não, vestido vermelho Não, não, não Vai matar o menininho Não E ela me matou, gente Como você pode matar A sua irmã gêmea? Ai, gente Que triste E... Pessoal Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar Muito like Pandástico Compartilhe com todos Seus amigos É isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau